Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos continuar estudando a análise dinâmica capital de giro, certo? Esses modelos que são utilizados para análise dinâmica, hoje vai ser a análise de Kahnitz, aliás, o termômetro de insolvência de Kahnitz. Primeiro, o objetivo de aprendizagem é compreender o termômetro de Kahnitz. Segundo, examinar o funcionamento e o processo de avaliação por meio do termômetro de Kahnitz, certo? Diariamente, várias empresas, em todos os países, nascem empresas e algumas vêm a fechar também suas portas, né? Seja por diversos motivos, a gente elenca aqui alguns, com competência da questão de gestores, por retração da questão do segmento de mercado em que elas trabalham ou pertencem, né? Mas é uma pergunta que fica no ar, que a gente coloca, né? Há como se prever o declínio financeiro e consequente morte de empresas de qualquer tipo de atuação mercadológica? Essa é uma pergunta muito boa, né? Por quê? Se a gente consegue prever com base nos números contábeis, né? E não contábeis, eu tenho como traçar um plano de ação para evitar esse tipo de acontecimento, ok? Essa é a lógica, certo? Durante muitos anos, tem se falado, tem se estudado na área financeira e desenvolver alguns fundamentos matemáticos, né? A gente coloca aqui, que venham a contribuir para essa previsão. Ou seja, eu consiga verificar antes que a empresa quebre, certo? E muitos deles vêm ganhando notoriedade, né? Como a gente coloca, que eles passam a nortear a gestão financeira da empresa através de diagnósticos, seja elaborado por profissionais na área ou por acadêmicos que ajudam a desenvolver novos modelos, certo? Surgiram vários cálculos que, em sua forma matemática, refletem se a situação da entidade é inadimplente, ou seja, ela está devendo, com relação à quitação de quaisquer dívidas, se a empresa está ou caminha em direção a um desequilíbrio econômico-financeiro, ok? E por fim, situação... E por fim, qual a situação da mesma perante o termômetro de insolvência desenvolvido por Keynes? Aí, dentro dessa perspectiva, a gente traça, né? Qual seria o caminho para a falência, né? Atualmente, muitos estudos, eles, feitos acerca dessa questão, eles querem, têm o objetivo, a melhor forma para o qual pode-se dizer que a empresa caminha ou não para... ou não caminha para o temido... no temido caminho da falência, né? Enfatizaremos na liquidez, a insolvência e um tema recente no mercado financeiro e ainda sem muita bibliografia, né? No caso, é um tema que é o over-trading, ou seja, o risco de quebra, o termo em inglês. Acredita-se que, de uma forma ou de outra, que realmente estes temas sejam interligados e que refletem de uma forma mais real e evidente se a situação da entidade é preocupante ou é tranquila. Lembra que lá atrás a gente estuda os índices puros e simples, né? Sobre várias perspectivas. E normalmente a gente fala, olha, calcular um índice de liquidez isoladamente não quer dizer muita coisa. Calcular um prazo médio de recebimento não quer dizer muita coisa, isoladamente. Eu sempre falo que a combinação entre eles é que deve existir para que aí sim tenha-se um salto de qualidade de previsão. Ou seja, se uma empresa está caminhando para falência, a baixa liquidez é um primeiro sintoma? Liquidez é um dos temas mais antigos, certo? Que a gente coloca aqui em finanças. E, contraditoriamente, e por incrível que possa parecer, muitos autores dizem que até hoje ainda não apresentam estudos conclusivos que a baixa liquidez da empresa seria um sintoma que ela estaria a caminho da falência. Liquidez está relacionada ao nível de pagamento. E, consequentemente, pode dizer se a empresa está ou não bem das pernas. Pois a inadimplência, para acontecer, pode ocasionar o quê? A perda da credibilidade perante o mercado e refletindo de uma forma, sendo um sinal de alerta, que se não observado de forma carinhosa por parte de seus gestores, poderá significar o começo de uma situação difícil. No anterior, a gente falou que não é um sintoma. É, mas não é só ele que vai apontar, tá? A magistração pode ser refletida em uma série de cálculos matemáticos que denominam-se índice de liquidez e denotam a capacidade de pagamento imediato, curto e longo prazo. E a insolvência e o termômetro financeiro, né? Apesar da maioria das novidades no mundo financeiro estar diretamente ou quase sempre ligadas à contabilidade norte-americana, aí a gente se pergunta, né, por que será? É a evolução, né? É a evolução, é o mercado de capitais, é voltado à decisão, coisa que as outras escolas não têm, principalmente a italiana, ou deixa muito a desejar. O modelo de insolvência de Kant foi desenvolvido na USP, certo? Na década de 70. Aí é tentar atender essa necessidade. Após os cálculos, que são de caráter eminentemente estatístico, obtém-se um número denominado fator de insolvência, que determina se a empresa vai falir ou não, certo? E, consequentemente, se tem uma escala para poder, que a gente chama escala ou termômetro de insolvência. São vários os sintomas. Que são, que caracterizam, aliás, caracterizadores da insolvência. E dentro deles pode-se destacar muitos, que a gente vai falar a partir de agora. Primeiro, seria a redução dos dividendos. A empresa, ela começa a ter baixa margem de lucro e, consequentemente, ela vai ter uma baixa rentabilidade, certo? E a consequência disso, a segunda consequência é uma baixa distribuição de dividendos entre os acionistas, sanções de curto prazo, baixo investimento, certo? Já que ela não teve lucro, não teve caixa para fazer, né? E, em contrapartida, um pequeno crescimento econômico, causando, dessa forma, uma retração patrimonial. Em vez da empresa aumentar, crescer, ela vai começar a retrair. Ela deixa de crescer e começa ou estagnar ou diminuir. Fechamento das instalações, que também é uma possibilidade, né? Chega-se um momento em que há necessidade de reduzir custos e uma das primeiras medidas que se faz é fechar aquela dependência que oferece ou que estão com pouco retorno. Ou seja, instalações com baixo retorno, eu acabo cortando, diminua aquela estrutura de custos na perspectiva de dar um novo fôlego financeiro para a empresa. Prejuízos constantes. A empresa, ela entra numa decrescente de prejuízos, né? Aliás, uma crescente de prejuízos, desculpe. E ela passa a parecer desacreditada e, provavelmente, não vai ter uma situação muito boa no médio prazo, até mesmo no curto prazo, dependendo da atividade que ela desenvolva. Expensas extraordinárias. Ou seja, muitos empresários, eles, quando adotam práticas de corte de funcionário, eles alegam perda de rentabilidade e encontram facilmente culpados, eliminando o seu quadro aqueles que julgam ser o câncer do problema. Ou seja, eu quero é achar o culpado, que às vezes não é... não está na mão de obra, certo? Saída do principal executivo. Ou seja, aquela pessoa que sabia gerir a empresa, tinha uma larga experiência, já estava ali no cargo e sabia controlar, dar o rumo, certo? Provavelmente não. É um demonstrativo que a empresa não vai muito bem, certo? Queda substanticial dos preços das ações. É quando aí já o lucro começa a diminuir, consequentemente, o mercado começa a reagir negativamente, ou seja, passa a avaliar aquela empresa com mais restrições e, consequentemente, o preço da ação começa a cair. E é, eu já diria que já é uma consequência daquilo lá atrás, dos itens que a gente vem colocando. E para tentar prever isso daí, o professor Stephen Charles Connitz, ele criou esse termômetro financeiro baseado na conjugação de alguns indicadores de liquidez. endividamento e rentabilidade. Lembra que lá atrás eu falava que um índice sozinho ele não dizia muita coisa. Aqui é uma demonstração, tá? É utilizado para prever a possibilidade de falência das empresas. A sua utilização tem sido, via de regra, relativa a empresas isoladas, que procuram analisar a determinada empresa tem a possibilidade ou não de falir, principalmente no curto prazo. E, a partir desse desenvolvimento desse termômetro, foi feita uma validação do ponto de vista de estudo, né? Ele pegou em 1978 e analisou 5 mil demonstrações contábeis de empresas brasileiras e, após estudo, ele escolheu aleatoriamente 21, que haviam falido de 72 a 74 e analisou os balanços referentes aos dois anos anteriores à falência. Ou seja, ele mostrou, o estudo objetivava mostrar que realmente os números vinham falando isso. Se tivesse atentado aos números, eles teriam, provavelmente, essas empresas teriam um futuro diferente. Certo? Ele utilizou um grupo de controle, também de forma aleatória, de 21 demonstrações contábeis, referentes aos mesmos anos de empresas que não faliram. Após analisar e estudar e estudar estas empresas, ele criou, que a gente fala de termômetro, ele criou a seguinte fórmula, né? Ou seja, 0,05 RP, mais 1,65 LG, mais 3,55 LS, menos 1,06 LC, mais 0,33 GE. A gente vai dizer quais são essas siglas agora. Os pesos, eles multiplicam cada índice, tá? E aqui nós temos rentabilidade do patrimônio, RP, liquidez geral, liquidez seca, liquidez corrente e grau de endividamento. Certo? Cada um desse índice, como a gente colocou aqui, é multiplicado por um peso, somado e subtraído. No índice, foi usada a seguinte relação. Ou seja, esses índices são calculados, esses índices aqui, desculpem, que eu falei, eles serão calculados dessa forma, que a gente vai falar agora. Rentabilidade do patrimônio é igual ao lucro líquido dividido pelo PL. liquidez geral é igual ao somatório do ativo circulante e do ativo realizável a longo prazo. Dividido pelo quê? Dividido pelo somatório do passivo circulante e do passivo exigível a longo prazo. líquidez seca é igual ao valor do ativo circulante menos o valor dos estoques dividido pelo passivo circulante. Líquidez corrente é igual ao valor do ativo circulante dividido pelo valor do passivo circulante. Grau de endividamento é o somatório do passivo circulante e do passivo. do passivo exigível a longo prazo dividido pelo PL. Ficou cortado aqui. Ok? E após a aplicação dessa forma o resultado ele se se o resultado encontrado se situar abaixo de menos 3 indica que a empresa se encontra numa situação que poderá levar lá a falência. Evidentemente quanto menor este número mais próximo da falência estará. Certo? Então vamos ver aqui aqui seria a fórmula considerando termômetro de Kant considerando as fórmulas abertas que a gente acabou de falar e aqui seria ó se eu tenho se eu estou na faixa de menos 1 a menos 3 eu estou o termômetro fala que estou na situação de penúmbra ou seja estou na situação indefinida certo? Se eu estou 4 entre 4 menos 4 e menos 7 eu estou numa situação de insolvência propenso a falência. agora se eu estou de 0 a mais 7 eu tenho reduzido as possibilidades de falência ou seja eu estou solvente eu tenho condição de pagar as minhas dívidas certo? Eu estou numa situação financeira muito boa. Ok? Aí por exemplo aqui a gente fez um exemplo e a gente encontrou o fator de insolvência 8.29 9.85 e 12.74 consequentemente a gente vai avaliar essa empresa com base no que a gente acabou de falar lá. Se a gente observar todas estão acima todas são positivas o resultado. ok? Então a empresa está solvente maior que 0 certo? De menos 3 a 0 penumbra e menor que menos 3 em diante em solvente essa é a lógica tá? Observa que esse índice tá ok? Ele vai ser calculado anualmente certo? pra cada ano você vai fazer essa previsão baseado nos índices que a gente que compõe esse termômetro ok? Como a gente colocou anteriormente. Então pessoal essa seria a ideia da aula de hoje tá ok? Eu agradeço a quem está acompanhando esses são os meus contatos e até a próxima aula ok? Ok?